A escola está presente na vida de todo cidadão. É nela que se recebe o ensinamento para se viver em sociedade. É o lugar onde ocorrem mudanças de comportamento e atitudes, lugar em que o estudante busca se aprimorar e desenvolver as suas habilidades individuais. Por isso, é necessário dar condições aos alunos de se integrar ao mundo e orientar o estudante sobre o Covid-19. Sendo assim, é importante que a escola, junto com a família, eduque e motive as crianças sobre as necessidades do enfrentamento da pandemia. Medidas simples como lavar as mãos, tossir usando o braço para se proteger e cumprir a distância social vão fazer toda a diferença. É nesse ambiente escolar que vamos propiciar mudanças de valores e atitudes para a construção de sociedades sustentáveis, justas, equitativas e felizes. Legenda Adriana Zanotto